Agora veja isso, eu falava de universidade, só que na escola a briga também começa a me dar imagem aí, a reportagem é do Iverson Vaz. Deixa eu mostrar a imagem primeiro, por favor, põe na tela pra mim. Não tem imagem da briga? Pensei que era imagem da briga, não tem. Então vai lá, Iverson Vaz, conta tudo, vamos nessa. Jardim Cruzeiro, São José dos Pinhais, Colégio Juscelino Cubicheque de Oliveira, confusão generalizada envolvendo alunos aqui deste colégio. Inclusive, uma menina foi brutalmente agredida, está sendo encaminhada nesse exato momento para o Hospital Cajuru. Aqui os pais receberam a informação e parece que as agressoras estão por aí. Deixa eu conversar com essa mãe aqui, por gentileza, querida. É a sua filha que foi agredida? É a minha filha e mais a amiga dela. Mas por que tudo isso? Brigaram aqui por quê? É, briga, não sei porquê. Uma não gosta da outra e assim começa. E as agressoras estão aonde? Estão passeando aí por aí, pela vila. Como é que está a tua filha? Vai para o Cajuru agora. Ela ficou desacordada? Está, está desmaiada. De que forma que ela foi agredida? Socos? Eu acho que bateu a cabeça. Caiu no grupo do Atos, que a gente está aí, avisando, pedindo ajuda. Logo em seguida já acionaram o corpo de bombeiros também. Nós estávamos na proximidade, conseguimos chegar a tempo aí para ajudar as meninas. A que estava a princípio inconsciente foi mais uma crise nervosa, um DNV. Ela tinha uma pequena contusão em crânio. Briga entre elas mesmo aqui. Não, foram outras meninas que bateram nas duas ali. Inclusive a polícia agora saiu para ver se consegue localizar elas. A polícia está indo embora em busca das agressoras, fazendo um patrulhamento aqui nessa área, na região do Jardim Cruzeiro, em São José dos Pinhais. Que estupidez. A polícia ainda não conseguiu capturar essas moças, mas vai investigar o caso para saber qual é a motivação. Se é namorado, se é droga, se é ciúmes. Enfim, o que foi que aconteceu. E a gente vai ficar de olho. Eu quero informar isso para você nas próximas horas ou, no mínimo, amanhã. A gente vai ficar em cima dessa história. A gente vai ficar em cima dessa história.